Então, esta minha chave no meu corpo mesmo é de plástico, mede duzentos e cinquenta mililitros. Então eu vou deixar aí também certinho pra vocês. Vou fazer aqui a massa bem simples, rápida. E é isso, bora! Açúcar, agora vou adicionar os ovos. Aqui nesta bacia, junto com o açúcar, vou colocar as gemas e aqui vou colocar as claras. Claras pra aqui. E gemas para a bacia. Ups, caiu muita clara aqui. Vou tentar prestar mais atenção. Terminei aqui de separar as gemas das claras. Estas claras vou deixar aqui bem longe, que é para não correr o risco de espalhar coisas. Porque vocês sabem, hein? Claras é uma coisa que não gosta de nada, nada mesmo. Então, aqui já adicionei ovos e o açúcar. Vou juntar também. Óleo. Eu estou usando aqui o óleo de girassol. Aqui vou adicionar a farinha de trigo. Esta farinha de trigo, esta farinha de trigo já está peneirada. Tá bem? Vou juntar aqui. Vou deixar certinho os ingredientes aí na descrição pra vocês. Que é para facilitar, né? E vou juntar... Isto aqui que eu tenho é cacau. Vou juntar aqui. Algumas colheradas bem cheias. Coloquei umas quatro por enquanto. Depois eu vou ver, né? Se dá para adicionarmos mais. Então, aqui eu tenho a essência de vanila. Eu gosto muito de pôr aqui antes de bater e depois de bater. Mas isso vai ser mesmo de preferência. Quantidade é a gosto, tá bem? Então vai variar aí a quantidade que vocês quiserem. Aqui eu tenho água em temperatura ambiente. Então vou adicionar aqui. Se vocês quiserem, podem substituir por leite. Vai ser mesmo de preferência. Vou misturar um pouco antes de mexer. Com uma fogueira ou espátula que vocês tiverem aí na vossa casa. Então vou misturar aqui. E vou ligar a minha batideira. Vou bater aqui por três minutos só. Não batam mais que isso, porque depois que colocam a farinha, não devem bater muito a vossa massa. Batei aqui a minha massa. Vou provar se tá bom de cacau. Se não estiver, eu vou acrescentar mais um tiquinho. Porque eu quero que sinta-se bem o cacau. Vou acrescentar mais uma colher. Eu, como eu disse pra vocês, eu coloco essência em dois momentos. Vou colocar mais um pouco agora. E agora vou bater com fuê. Já não vou usar mais a batideira, tá bem? Tá bem. Essa é a consistência da massa. A massa deve ter esta consistência aqui. Tá bem? Tem que ficar assim, porque depois nós vamos adicionar as claras de neve. Agora eu vou deixar aqui do lado. Já tá ficando sem bateria. Então, vou deixar aqui do lado. Vou bater as claras até formar neve. Depois vou adicionar na massa. E coloco na forma. Vou usar esta forma aqui assim. Esta aqui eu vou deixar as medidas certas pra vocês na descrição do vídeo. E vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos a 35 ou até colocar um palito e sair limpo, tá bem? Já bati aqui as claras e ficaram assim em neve. Então, agora aqui com a minha massa eu vou adicionar o royal. Adicionei bem o royal. Vou misturar um pouco. Vou misturar aqui com muito carinho. E agora eu vou adicionar a clara em neve em três fases, né? Adicionei um pouco. Vou misturar de cima para baixo. E agora eu vou adicionar a clara em neve em três fases, né? Vou fazer isso aqui com a clara terminais. Alguém achou que a massa já está crescendo bastante. Então é muito importante que você mexa assim de cima para baixo. E com carinho, nada de mexer com muita força. Vai mexendo assim de cima para baixo. Igual ao vídeo, tá bem? Misturar bem aqui por baixo, porque sobra algumas coisinhas. E vou pôr o restante. Vou pôr tudinho aqui. Me conta aqui embaixo como você faz os bolos aí na sua casa e qual sabor de bolo você mais gosta. Eu, particularmente, gosto muito de bolo gelado. Vou trazer aqui a receitinha do bolo que eu mais gosto para vocês poderem fazer também aí nas vossas casas. Então, agora aqui misturei tudo. Vou mexer assim. Até não ver a clara aqui. E agora, olha só, a consistência fica assim, desse jeito. Agora o que eu vou fazer? Numa forma aqui. Não vou untar a forma. Vou deitar a massa diretamente, nem aqui na forma. Massa linda. Vou rascar bem o fundo da tigela. E agora eu só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos. Vai dependendo do seu forno. O meu é elétrico, então, vou deixar aqui por 30 minutos. Ou você pode até colocar um palito. Se não sair nada, se tiver tudo bem branquinho, limpinho, o seu bolo já está pronto. Não deixa mais no forno, porque a sua massa vai secar. Então, tire logo, tá bem? Vou rascar bem aqui no fundo. Porque eu não gosto de desperdiçar nada. E vou dar algumas batidinhas básicas. E levar para o forno.